E o que será que eu vou ler em Agosto? É isso que vocês já podem descobrir, já, já, a seguir. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. E hoje eu estou muito, muito expectante, porque o mês de julho correu lindamente ao nível de leituras e hoje estou cá para partilhar a minha TBR para Agosto. Uma vez mais, aqui na minha escolha de livros para ler em Agosto, eu não fui nada, nada exigente comigo própria, mas vamos ver como é que este Agosto vai correr. Esta TBR também é muito versátil, como habitualmente, sem mais demoras. Vamos ver o que é que eu vou ler em Agosto. Eu, em Agosto, eu quero ler aqui As Mulheres que Compram Flores, de Vanessa Monforte. Eu, por acaso, já li aqui algumas páginas. Ali nos últimos finais de julho eu comecei esta leitura, mas como não fazia parte da minha TBR de julho e já tinha o colocado de parte para ler agora, em Agosto. Outro livro que eu já li poucas páginas. Isto também hoje é dia 1 de Agosto. Portanto, vamos ver como é que isto vai correr. Mas estamos aqui a falar de Um de Nós-me, de Karen Magnum. Acho que é assim que se diz. Este é um livro que eu já ouvi falar muito bem, agora também saiu a continuação. Eu já li umas páginas e estou a gostar muito, mas vamos ver onde é que estas quatro personagens nos vão levar. Aqui, mais um livrinho de um género que eu não costumo muito ler, mas já ouvi falar bem deste livro. Eu estou-vos aqui a falar de O Silêncio das Águas, da Britney Cherry. Eu sei que isto é um young adult, ou já foi muito falado, seja aqui no Booktube como no Instagram. Não, eu nunca fiz ainda esta leitura. E esta vai ser também um livro que eu vou integrar no meu desafio mensal de Agosto. Outro livro que eu quero ler em Agosto é um autor português. Eu estou-vos aqui a falar de Margarida Espantada, do Rutric de Quedes de Carvalho. Esta foi uma novidade que saiu há ligeiramente pouco tempo. Também é um livro que eu vou inserir no meu desafio mensal. Eu estou muito, muito curiosa com este livro e com a escrita deste autor. Um livro muito, muito óbvio para ler em Agosto é nada mais, nada menos, de que o nosso livro de Agosto, do Clube de Leitura Lerjit McNaught. E o nosso livro deste mês vai ser O Algo Maravilhoso. E ele não poderia deixar de estar aqui. Outro livrinho que eu quero ler em Agosto, também para acompanhar o Clube de Leitura, da série Sebastian Bergman, de Maria João Diogo e da Maria João Covas. Elas agora em Agosto vão ler o quarto volume desta série. E eu prometi que ia ler com elas, senão eu provavelmente já tinha avançado mais na série. Mas eu aguardei por vocês, meninas. Portanto, é uma leitura que eu quero muito fazer agora em Agosto. Também, outra leitura que eu quero fazer neste mês é um clássico e este vai ser inserido no desafio da Filipe e da Bárbara por causa do projeto Descobrindo-te de Jane Nelson que elas têm. Eu quero muito ler aqui Orgulho e Preconceito. Eu já tenho este livro cá há algum tempo na estante e vou aproveitar assim o desafio para o ler. Outro livro que eu quero ler agora em Agosto e este também é novidade. Eu já ouvi falar tanto bem deste livro como dizer que era assim uma barracada. Eu estou-vos aqui a falar de Laranja de Senho. Dizem aqui que a área de Tais é nova Paula Walkis. Eu gosto da Paula, por isso vamos a ver o que é que este livro me irá despertar. Outro livrinho que eu quero ler e eu acho que este é assim mais divertido. Este é um autor que eu ainda não li. E eu já ouvi falar também bem. Estou-vos aqui a falar de Brindemary, esteve aqui, de Frederick Beckman. E estou-me muito, muito curiosa com este livro e espero também divertir-me com esta leitura. Outro livro, também novidade, que eu já ouvi falar tão bem aqui pelo Booktube e uma novidade da Suma de Letras. Estou-vos aqui a falar de A Cidade das Mulheres, de Elizabeth Gilbert. Eu, ao contrário de muita boa gente, eu não gostei do Pray It Love. Eu talvez gostei mais do filme do que propriamente do livro, mas estou muito curiosa com esta novidade. Eu sei que à partida vai ser um livro de mulheres e para mulheres e espero gostar muito desta leitura. Um livrinho que saiu este ano e ainda não ouvi muitas opiniões sobre este livro, eu acho que vou entrar completamente às cegas para esta leitura, é aqui A Reclusa. E eu não me atrevo a dizer o nome da autora. Parece-me a ser um trailer. Ele também não é muito grande, mas eu espero apicaçar aqui um bocadinho a minha curiosidade com este livro. Eu já tenho aqui algum tempo na estante, portanto, vamos a ver também que mistério será desenvolvido aqui nesta leitura. E aqui, para terminar a minha nada exigente TBR para agosto, eu vou ler um autor nacional. Estou-vos aqui a falar de O Desempregado, do Ricardo Tomás Alves. Eu estou muito curiosa com este livro e assim está feita a minha TBR. Mesmo assim serão 12 livros. Eu não sei se os vou conseguir ler todos, mesmo que também estarmos nesta ação que estamos, mas eu acho que também estas escolhas abrangem muito tanto o calor como também alguns livros que são mais divertidos. espero eu também uma leitura fluida para também os conseguir ler de uma forma mais veloz. E também espero gostar muito deste mês de agosto. Eu hoje, eu fico por aqui. Eu espero que tenham gostado aqui das minhas opções de agosto. Caso já tenham lido algum destes livros, não hesitem a deixar-me comentário e a dizerem-me se gostaram. Eu vou voltar muito, muito em breve e espero eu que as opiniões destes livrinhos, que esta pilha não é nada, nada pequena. E eu volto muito, muito em breve e conto convosco. Até o próximo vídeo.